Escolhe aqui os pacotes que vocês querem, eu já tenho todos galera, mas eu vou botar aqui o pacote do cientista Gente, isso mesmo, aqui nesse vídeo o Poodlezinho aqui vai te ensinar a você tá ganhando pacotes das profissões Isso mesmo, pacotes das profissões, eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai fazer pra tá aí tendo esses pacotes, tá? Então não pula esse vídeo, eu já conto com o seu like, seu like é muito importante Se inscreva no canal, rumo a 50k de inscritos pra eu liberar o código da bike da Zyla Galera, eu tô com um código que eu só vou liberar quando o canal atingir 50 mil inscritos Então falta muito pouquinho galera, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho pra você ser notificado quando eu lançar esses códigos E editor, solta a vinheta! Então é o seguinte meus queridos e minhas queridas, eu estava aqui na minha restaurantezinha aqui que é minha casa né, mas agora é restaurante do Poodle Vocês não vão ver nenhum restaurante tão bonito como esse aqui até no dia de hoje, tá? Pode que tenha alguns inscritos aqui do canal que já tenha, mas é dificilmente você vai ver outro creator com uma casa É, com uma casa não, com um restaurante né galera, é com um restaurante igual o meu Eu vou mostrar aqui pra vocês, então vocês prestem atenção porque eu reformei o salão dele principal ali Porque vai ser preciso pra eu tá concorrendo a esses pacotes que eu vou ensinar o passo a passo pra vocês, tá? Então vamos entrar aqui na minha casa, vou mostrar pra vocês aqui, vocês vão ver que tá sensacional Olha só, esse aqui é o meu restaurante galera, ó, aqui é onde o pessoal paga, tá? Pra ir embora, tá? Tem o computadorzinho aqui Eu botei esses inscritos aqui pra decorar o ambiente né, botei um quadro aqui do Gravidade Zero, do Peter Toys Balcãozinho pra guardar alguns documentos, uma cadeirinha ali pra sentar na hora que o pessoal sair do restaurante né, tudo mais Aqui também tem várias e várias mesinhas galera, ó, tem 4, 8, 16 Ó, tem muitas, ó, dá pra um monte de gente sentar aqui né Daí aqui também tem, vai ter showzinho, vai ter também aqui o DJ, aqui tem os quadros dos pratos que eu vou botar E aqui também tem a sala de espera galera, quando o restaurante estiver cheio, o pessoal vai ficar sentado aqui, esperando aqui É, podendo jogar um joguinho, se aquecendo na ladeira, vendo uma TVzinha aqui ó E, opa, um cocôzinho, né, né, vendo, aí ó, o cachorrinho, o dogzinho Vendo uma TVzinha enquanto o pessoal espera aí pra minha, ó, alimentar né Aqui também tem coisa pra pet, aqui ainda não reformei muito, mas aqui vai ser a, alguma outro tipo de, de, de festa Enfim galera, eu não reformei muito a casa, aí em cima ainda não falta reformar, falta fazer os banheiros que eu vou fazer lá na parte de cima também Falta alguns detalhes né, mas a princípio isso já dá pra fazer o que eu quero fazer né O que que você quer fazer, pudo? Ó, agora eu vou vir aqui nesse cantinho aqui ó, eu vou pular aqui, deixa eu ver se eu consigo pular aqui Pular e vou abrir a câmera, tá, aqui ó, ó, vou pular e abrir a câmera Agora sim, eu vou bater umas fotinhos galera, aqui do meu restaurante Agora vocês vão, vão saber o porquê que eu vou bater essa fotinho né Deixa eu bater aqui, acho que aqui tá bom, ó, ó Assim ó, pegou o meu restaurante mesmo inteiro né, inteiro né Eu vou salvar essa fotinho aqui, porque eu vou bater uma fotinho de outro ângulo também Aqui ó, vou bater uma fotinho de outro ângulo né, de outro ângulo né Deixa eu ver, eu bato daqui, será? Será que eu bato daqui ou será que eu bato de lá? Deixa eu bater desse canto aqui ó, desse canto aqui é melhor né Vamos bater assim, cruzadas, fotos cruzadas Aqui ó, aqui ó, aqui ó, olha só essa foto galera Do restaurante do pudo né, ó, vou bater fotinho E agora sim, fotinho do restaurante, vou salvar E meu comportamento tá lá na minha uni tá, se você não me segue aqui no minha uni do PKX Me segue, 5 mil seguidores aqui galera, eu sou um dos youtubers que mais publicam Olha só a quantidade de publicação que eu tenho, é muita publicação né O restaurantezinho do pudo aqui, então é o seguinte Agora, eu vou lá pra tela do meu computador Mas antes eu vou dar um carinho no meu cavalinho, porque ele tá quase evoluindo pro nível 5 né Então vamos aqui, vai ali cavalinho, vai ali pra que eu tá, ó, evoluindo pra nível 5 tá Agora sim, então vamos lá pra tela do meu computador Bom galera, então aqui estamos na tela do meu computador Como vocês podem ver né Lembrando que aqui na descrição desse vídeo aqui Tem um ebook gratuito pra você ser creator de canal Você tem um canal de sucesso, não importa se você quer ter um canal de sucesso no games, canal de vlog, de dicas Não importa galera, aqui tem um ebook gratuito pra você tá E logo mais abaixo tem os meus dois instagrams também E é onde que é aqui o meu perfilzinho que é o do pudo jogando aqui galerinha tá Mas enfim, esse daqui eu vou deixar aqui na descrição também É o instagram do PKXD Universo BR galera BR que significa que ele é o português né Porque tem o instagram PKXD Universo que é o inglês E tem o BR que é o português Então aqui galera, nessa publicação que eles soltaram no sábado Tá escrito aqui ó Olá, inscrições para o concurso da profissão em XD estão abertas Olha só, faça parte do concurso cultural da profissão em XD Um super concurso pra você criar uma decoração de restaurante ou laboratório Sensacional na sua casa As 10 melhores decorações serão premiadas com pacotes de profissão a sua escolha Ou seja, você vai poder escolher o pacote que você vai querer Não importa se você Ah, eu, ô pudo Ah, eu só tenho a casa A casa restaurante Mas eu queria o pacote do cientista Galera, não tem problema É o pacote que você escolher Tá Então aqui ó Suas fotos da decoração podem ser enviadas e compartilhadas O link da postagem no instagram ou no google drive Até dia 7 do 4 de 2022 Ou seja, galera Temos mais aí 3 dias pra gente fazer isso, né E foi bem rapidinho de estar a casa ali Acho que eu demorei uma meia horinha, 40 minutos pra editar ela, tá Para participar É só acessar o link abaixo e se inscrever Bora, pessoal Então galera, todo mundo pode se inscrever, tá O link que tá aqui, galera É esse linkzinho aqui, ó Forms Aqui que tá no link da bio do instagram Vamos aqui então, ó Com o curso cultural, galera, tá Então aqui tem algumas regras, né Estabelecidas pra você É... Pra você seguir, né Ó O PKXD está realizando um concurso chamado Profissões XD Para qual é o seguinte regulamento estabelecido Esse regulamento tem como objetivo garantir condições adequadas do concurso Profissionando condições iguais para todos os participantes Qualquer participante que se envolver em conduta indesejável Contra o júri ou organização de outro participante Corre o risco de ser excluído desse ou de outro concurso Então galera, isso aqui é uma coisa que vocês devem ler, tá Eu já li aqui Li um pouquinho aqui pra vocês Que a gente não pode respeitar ninguém Nem outros creators Então não é legal, tá É... Enfim Mas tem muitas coisas aí que a gente está aprendendo ao pouco, tá Aqui, ó Então você clica no próximo Então galerinha, ainda que continua Tem mais notificações aqui, né Que a sua inscrição só vai ser válida até o dia 7 do 422 E vamos aqui então Agora sim, ó Período da participação dia 2 de abril a dia 7, né Aqui tá anúncio dos vencedores dia 12 de abril Ou seja, né Alguns dias depois Sujeito a alteração, né Sempre atrasa um pouquinho, né galera Vamos considerar dia 15 até o dia 20 Esse daqui que sempre atrasa, né O putozinho aqui já viu vários formulários pra ele e sabe como funciona Então, a gente vai pro próximo Ó, o concurso será avaliado por um júri Composto por especialista do PKXD As 10 melhores criação avaliadas e criatividade adequadas Temos provas que serão vencedores A decisão do júri é irrefugável e irrefutável Então, aqui ó Ó, os 10 menores Ó, os 10 vencedores serão anunciados no dia 12 de abril no Instagram Aquele Instagram que eu falei, que eu mostrei lá pra vocês, tá Comunidade do Comunidade do canal do PKXD Brasil no YouTube Também vai ser notificado lá, né Ó, os 10 vencedores de sua criação e destaque em redes sociais do PKXD Os vencedores poderão escolher um pacote da profissão que será selecionado mais à frente nesse formulário Tá, então, ou seja Ah, eu ganhei Eu vou ter que preencher outro formulário que eles vão me mandar E assim eu vou mandar pra eles de volta, tá Os prêmios serão pessoais e intransferíveis O estoque total dos prêmios associados do concurso é de 10 prêmios Composto por um para cada finalista Então, é só mais informações aqui, né galera Aqui tem muitas informações Mas aqui é onde você vai ter que botar o seu nome, ó Qual o seu nome de usuário do PKXD? Você bota aqui Eu vou botar o meu, tá galera É Poodle Já aproveita e me adiciona aí no PKXD, né Aqui ó, eu sou um creatorzinho, né Poodle Opa, aqui é Poodlezinho Tá Coloque o link das suas fotos de coração abaixo se for no link do Google Drive E tenha certeza que está compartilhado se for no seu Instagram Que é o público do Feed Galera, então aqui vai ter essas duas opções, ó Ou você posta a foto no seu Instagram e bota o link da foto aqui Ou você upa ele no Google Drive e bota ele aqui Tá Eu vou fazer pelo Google Drive e já bota aí Agora sim, já botei os meus links aqui Agora você escolhe aqui os pacotes que vocês querem Eu já tenho todos, galera Mas eu vou botar aqui o pacote do cientista E você envia aqui que vai dar bom Tá bom, galerinha? Então vocês viram que é super fácil estar participando E você só tem que tirar fotos boas e decorar muito bem a sua casa restaurante Ou a sua casa laboratório pro pessoal do PKXD ver, tá Comenta aqui se você vai participar E também comenta aqui qual casa que você vai editar Galera, lembrem-se de editar super legal aí Que dá bom, hein Então é isso aí, galera Muito obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro Deixa o seu like e se inscreveu no canal E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho